Presidente para o trabalho da Comissão de Justiça, vereador Fabrício Gandini, vereador Davi Ismael, Davi Ismael só. Quando estiver pronto, então, é só avisar. Convoco o vereador Fabrício Gandini, vereador Davi Ismael, para compor a mesa para a abertura dos nossos trabalhos na Comissão de Justiça. Peço aos vereadores que façam registro eletrônico. Ah, ok, obrigado. Senhor presidente, senhor presidente Devanir, antes de começarmos, por ser um espaço político, quero parabenizar o partido de vossa excelência, PRB, pela decisão de sair do governo. É uma decisão importante para o país, que demonstra maturidade política de um partido recente, eu só não sei quantos anos tem, mas não tem a história que o PMDB tem, e que está com dificuldade de tomar a mesma decisão. Prorrogou por mais 30 dias. Assim que o PRB teve ciência ontem, de mais um capítulo da nossa triste história da democracia, tomou uma decisão necessária. Parabéns, enquanto presidente estadual do PRB. Obrigado, vereador Davi Ismael. Pauta da sétima reunião ordinada com a Missão de Constituição, Justiça e Serviço Público e redação da décima sétima legislatura. Peço ao vereador Davi Ismael que faça leitura da ata da reunião anterior, por gentileza. Cumprimentando o funcionário Jeremias que nos acompanha, lá de Pau, Paulista, Vila Velha. Aos 10 dias do mês de março de 2016, às 15h, o Plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a sexta reunião ordinária. Presente o vereador Devani, Fabrício Gandini, Vinícius Simões e Davi Ismael, sendo feita a leitura da ata anterior pelo vereador Davi Ismael. O vereador Devani deu por... Na verdade, o vereador Devani justificou a ausência do vereador Rogerinho. Lido a ordem do dia, o processo que terão, processo 3406, aparecendo o relator pela inconstitucionalidade, processo 222 pela manutenção do veto, processo 2365 pela constitucionalidade. A pensado, processo 5.960, a pensado, a processo de 1986, vereador Fabrício Gandini, aparecendo a comissão pela conclusão do relator. Lido a ata da sessão anterior, senhor presidente. Consulta a comissão se algo a ser questionado da ata da reunião anterior. Não havendo, considera a ata aprovada. O vereador Vinícius Simões justificou que não está agarrado num protesto e não conseguirá chegar a tempo para a reunião da comissão. Processo número 13.105, 2015, projeto de lei 366, 2015, autor Prefeitura Municipal de Vitória, cria o Fundo Municipal de Segurança Urbana. Relator, vereador Davini Ferreira, A pensado, processo número 13.347, 2015, requerimento de plenário 179, 2015, autor, vereador Rogerinho. A pensado, processo número 10.42, 2016, administrativo de número 129, 2016, procedência do sindicato SIGMATS, Aparecido relator pela Constitucionalidade e Legalidade da Matéria. Em votação, senhores vereadores, três horas acompanhando o parecedor relator na comissão, aprovado na comissão de justiça, vereador Fabrício Gandini, para justificar. Coisa rápida, inclusive gostaria que o vereador Davi ouvisse rapidamente, é só existem dois projetos em tramitação do Executivo que tratam sobre a guarda. O vereador Davini ontem, inclusive, fez uma audiência pública sobre o assunto e uma das representações já nos passou que a discussão da unificação é o que existe de mais latente, que precisa de mais tempo. Então, gostaria de fazer esse registro, esse fundo, parece que há um consenso dos sindicatos e das representações de avançar. Então, é isso, gostaria, inclusive já tem um pedido do governador Rogerinho de urgência, tramitando junto com o processo, deve ser votado a medida de urgência hoje. Então, pedi o apoio dos vereadores já que estão aqui em plenário. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença do vereador Davi Ismael, a presença do vereador Fabrício Gandini, agradeço também o saque na pessoa da Laila, da Ana Marta, na informática, o Cleisio Nando, o Itamar na Filmage, Homero, nosso mais novo companheiro de trabalho aqui. Se ele está alto, eu acho que ele está em cima de uma caixa. Agradecer o fotógrafo Alessandro, a Copa, agradecer a Wanda Marli, e agradecer também a Elma, a Elma sentadinha lá, ouvindo, bem atento, se eu iria citar o nome dela. O vereador Sandro Parrini, que também se faz presente, o Serviço de Segurança, a Valéria, o Aless, na comunicação, agradecer também a Fátima, minha assessoria jurídica na pessoa da Fernanda, o assessor do nosso mais novo candidato a prefeito, Serjão, aquela figura que está ali, que mais parece... A senhora do governo está até sabotando o microfone agora. Essa figura ilustre ali, que mais parece um ator de cinema, vai ter que voltar para a base, para o microfone funcionar. Todos que se faz presente, o Márcio, taxista, sou taxista. Obrigado pelo presenso, todos os cerrados trabalhos da comissão. Obrigado.